Onde virem, já que o pôde, pode vir a empresa em alegria, A situação em si e o apoio, não acredita. Cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora.